Sabe qual é a melhor forma de se criar um novo projeto foda? Sentado na mesa de um bar, tomando umas, trocando ideia de assuntos aleatórios, porque aí do nada o negócio vem e pimba. Surge aquele brainstorm e você tem ideias magníficas. Foi assim que aconteceu com o B-52. O pão e velho botecão regado a uma gelada e petiscos foi o palco para que os irmãos Cindy e Rick Wilson, mais os amigos Fred Schneider, Kate Pearson e Kate Strickland, formassem a sua banda. Não era bem assim um botecão, botecão. Na verdade mesmo, era um restaurante chinês, localizado ali na região de Athens. A mesma cidade, diga-se de passagem, que anos depois iria dar à luz ao R.E.M. Aliás, estou pensando muito em fazer a história deles também. Se vocês apoiam, já comenta aqui embaixo, faz o R.E.M. e mete o dedo no botão do like. Será que a gente chega a, sei lá, uns 10 mil likes aqui nesse vídeo? Bom, dá a contribuição aí que eu faço a medição e aí na semana que vem a gente já mete um R.E.M. Feitas algumas jams e eles sacam que o projeto poderia dar certo. Se apresentam em alguns clubs e pela cabacice musical dizem por aí que eles chegaram a usar uns samples de guitarra e percursão. Mas eu não ousaria afirmar isso. Em 79 sai a primeira bolacha, com um som mais cru, simples, porém, contagiante, animado e com um visual extravagante. Tanto é que hoje associam muito eles como um dos percursores do movimento queer, por conta da sua sexualidade ambígua e de um visual mais escalafobético. As performances e danças também eram bem extravagantes. Tudo conferia ao que viria a ser a década seguinte, a década do exagero. E nisso, o 52 também era bem exagerado. A primeira single a chamar a atenção do povo foi a Rock Lobster. Uma mistura esquisita com tons de surf music e um clima meio Psycobilly. Mesmo a banda não tendo uma menção direta ou de apoiar qualquer tipo de movimento, o movimento LGBT da época se familiarizou muito bem com eles. Até um ativista gay chamado Aaron Freak chamou sua autobiografia de Reflections of a Rock Lobster, fazendo menção a essa primeira single de sucesso da banda. Wild Planet é o nome da segunda bolacha e segue na mesma linha do primeiro. Outra curiosidade é que a música Private Idaho influenciou o diretor Guns Van Sant no título do seu filme, Garotas de Programa, que em inglês é My Wall Private Idaho. Esse filme também trouxe um estrelato maior para o ator River Phoenix, que 86 interpretou o personagem Chris Chambers no clássico filme Sessão da Tarde, Conta Comigo. Antes de seguir para a terceira bolachinha, eles lançam dois EPs, o Parimix, com versões das músicas antigas remixadas, e o Mesopotâmia. Esse, curiosamente, produzido pelo David Barney, do Talking Heads. Esse segundo EP marca uma mudança na sonoridade da banda. Um toque de um produtor com visão muda os rumos da música. E não foi diferente com o David. Com o David no comando, o som da banda flui mais, fica menos seco, fica melhor produzido e tem mais presenças de sintetizadores. Isso foi um território fértil para o próximo disco, o Wame. Embora o Mesopotâmia tenha sido um disco mais sério, tirando um pouco do humor característico da banda, em Wame, isso volta, mas mesmo assim, a influência do EP ainda estava presente. Muito mais New Wave e com menos secura do post-punk. Legal Tender torna a banda bem mais famosa entre as massas, e esse disco tem bem mais a cara da New Wave. Em 1985, quem viveu, viu. Os caras aportaram aqui em Terras Tupiniquins e tocaram na primeira edição do Rock in Rio. Embora tenha sido um preso então para os BRs, foi a última aparição de Rick Wilson, que morreu no mesmo ano, vítima de complicações com a AIDS. Rick era um dos poucos caras que falavam abertamente sobre a sua sexualidade, e ter morrido de uma doença, que na época era muito associada diretamente ao movimento gay, fez com que essa comunidade abraçasse mais ainda a banda, tornando ela uma parte da representatividade de suas ideias. Eles seguem a vida como um quarteto e lança em 86, o Bausing of the Satellites. O quarto disco é uma imersão total na New Wave. Aquela típica crueza dele sumiu, e os sons estão assim recheados de refrões mais psicodélicos, e sintetizadores marcantes e altos. Se você gosta mais dessa linha, eu recomendo o Bausing para vocês. Agora, se você quer buscar um som assim mais cru, mais simples, com aquela pegada mais próxima do post-punk, eu recomendo as três primeiras obras. Já o Cosmic Thing é um disco que junta um pouco das duas fases da banda. Esse disco tem um sucesso comercial muito grande, e a banda sai por aí fazendo turnês e shows, frita por todo canto do mundo. Tanto é que a Cid Wilson acaba sartando de banda por conta do desgaste de tantos shows e turnês sucessivas. Os anos 90 não foram lá aquelas coisas para o New Wave. Poucas bandas conseguiram se manter produzindo aquilo que movimentava a nova onda, ou seja, hits. Em 92, eles lançam como Power Thrill o Good Stuff, um disco muito mais influenciado pelo rock, e quase nenhum insert de sintetizadores. O B-52 entra num hiato de lançamento de novos discos. Em 98, a Cid retorna para a formação. A banda então continua na ativa, fazendo shows por aí, mas só voltam a lançar um disco mesmo em 2008, o Funplex. Ao contrário de muitas bandas oitentistas que perderam a sua identidade nos anos 2000, o B-52 lançou um disco com a sua essência intacta. Escutar o Funplex é viajar no tempo e sentir que a banda envelheceu muito bem e não deve nada a ninguém. O B-52 é uma banda que tem uma discografia coesa e que se adaptou muito bem às novas tendências do mercado fonográfico, mas mesmo assim não perderam a sua identidade própria. Você pode ouvir o Funplex e se impressionar com a nostalgia que essas músicas exprimem. Façam a essa que pouquíssimas bandas daquela época conseguiram, mas o B-52 mandou brasa e deu recado. E que venham mais discos!